Mais um ano ao teu lado, e já não me lembro mais como é viver Sem você, nas alegrias e tristezas, sempre esteve ao meu lado O teu carinho me sustenta, o teu sorriso me dá forças para seguir Tantos momentos já passamos, tantos sonhos ainda por viver Tem uma vida pra te amar, eternidade pra contigo estar Tem uma vida pra te amar, eternidade pra contigo estar As tempestades não podem afogar este amor Os ventos fortes não vão abalar este amor Entre as rosas e espinhos, nosso amor vai prevalecer Pois foi selado no coração do Pai Está firmado na rocha eterna, Jesus As tempestades não podem afogar este amor Os ventos fortes não vão abalar este amor Entre as rosas e espinhos, nosso amor vai prevalecer Pois foi selado no coração do Pai Está firmado na rocha eterna, Jesus Tantos momentos já passamos, tantos sonhos ainda por viver Tem uma vida pra te amar, eternidade pra contigo Está firmado na terra, Jesus Está firmado na rocha,ãe Amém 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 Amém.